Olá a todos e a todas, aos cearenses, a todos os habitantes de Fortaleza, venho partilhar aqui o meu apoio à candidatura do Sarto para um segundo mandato. E porquê que eu apoio a candidatura de Sarto? Primeiro porque tive a honra de estar em Fortaleza em dezembro, portanto fui convidado para estar convosco e conhecer a cidade, partilhar a importância de mantermos os valores comuns, não só de língua, sendo eu português, mas também sendo membro do Parlamento Europeu, portanto eles que nos ligam a democracia, a liberdade, a proteção do meio ambiente, a garantia de maior igualdade nas nossas cidades, nas nossas sociedades, e por isso tive a honra de ir a Fortaleza e conhecer o trabalho que tem sido feito pela Prefeitura de Sarto. Tive não só na zona litoral, mas também na periferia, tive a oportunidade de falar com muitas pessoas, ver projetos muito interessantes e gostava de realçar alguns que eu creio que devem ter continuidade e devem ser reforçados. Primeiro na educação, o investimento que tem sido feito pela Prefeitura de Fortaleza na manutenção e na expansão do acesso a creches e ao ensino básico tem sido muito importante e eu ressalvo esta questão não só porque a educação é a base de todo o desenvolvimento, mas porque ela depois também se ramifica em outras áreas, por exemplo na educação ambiental, que é também uma prioridade do governo de Sarto, da Prefeitura de Sarto, e então faz esse paralelismo e o reforço da educação como uma das grandes prioridades que deve ser continuada e portanto o trabalho tem sido feito, tem sido muito, muito positivo. Depois, ligado a esta questão da educação, a questão ambiental, há desafios no município, é normal, todas as grandes cidades têm estes desafios em termos de gestão de resíduos urbanos, mas o caminho que tem sido feito tem sido muito importante, ligando a educação à importância de preservarmos o meio ambiente, mas também na limpeza urbana. Projetos muito interessantes de reciclagem, de aproveitamento destes materiais, de utilização do capital humano para dar mais renda também às pessoas que catam o lixo, portanto tem sido um projeto muito interessante, eu tive a oportunidade de conhecer muitas destas pessoas, muitas delas mulheres que trabalham nesta área de recolha do lixo urbano e que ganham uma renda adicional e portanto valorizar o trabalho destas pessoas e do trabalho da limpeza generalizada. Depois, focava talvez na questão do urbanismo, que tem sido também uma grande aposta, não só no litoral, mas no interior, com imensos trabalhos de drenagem, de alcatruamento, de garantia que as zonas, sobretudo periféricas, têm uma melhor estrutura urbana para as pessoas viverem, para as pessoas habitarem, para que não existam alagamentos, isso tem sido um bom investimento, eu tive a oportunidade de ver no território este investimento e estas alterações que são profundas na vida das pessoas, sobretudo quem vive nas periferias. Depois, ligado aqui à questão ambiental, foi muito interessante visitar com o Elcio, o vereador, os parques urbanos que estão a ser reestruturados, portanto existe uma requalificação destas áreas para que as pessoas possam lá estar, possam habitar, possam valorizar até os próprios imóveis à volta destes espaços, são espaços mais seguros, mais limpos, que ajudam a combater os impactos das alterações climáticas e portanto os mini parques em cada bairro, mas também os parques de maior extensão, são fundamentais para continuar este caminho de descarbonização e de garantir que as cidades são efetivamente mais amigas das pessoas e dos ambientes e da biodiversidade. E portanto, aqui o ambiente também parece que é uma prioridade e daí este caminho de reforço que se deve continuar e a Prefeitura de Sarto tem isso como uma das suas prioridades. Depois diria que em questões de segurança, eu senti-me extremamente seguro em Fortaleza, pese embora nós saibamos que existam algumas questões que têm que ser trabalhadas e que não dependem apenas do município nem da Prefeitura e portanto tem que haver uma estratégia nacional para combater fenómenos de criminalidade, de crime organizado, mas a segurança tem sido também uma das prioridades da Prefeitura e por isso o investimento também nestas infraestruturas, em videovigilância, em garantia de apoio célere caso haja algum acontecimento de furto ou de violência ou relacionado com criminalidade e depois naturalmente tudo o que tem a ver com esta que está sempre interligado, o investimento na educação, o investimento nas oportunidades de emprego, o investimento num futuro promissor para os jovens e para as camadas mais desfavorecidas da sociedade, faz com que se retire terreno à criminalidade e se dê oportunidade a outros desenvolvimentos humanos, desenvolvimentos económicos e por isso estando tudo interligado este plano também de segurança que tem sido implementado pela Prefeitura tem um caminho muito positivo, agora naturalmente tem que ser feito um esforço ainda maior com o Estado para que se combatam estes fenómenos de modo organizado, estruturado, com recursos e de uma forma mais multilateral. E portanto, diria que resumi aqui um pouco as prioridades que eu vi e que eu sei que estão esplanadas na estratégia da candidatura de Sarto para um segundo mandato, deixar-vos também aqui o meu apoio como pessoa e como português e membro do Parlamento Europeu para que vocês tenham a oportunidade de ler o programa, ver o que foi feito e apoiar esta candidatura, fazendo também com que não só o desenvolvimento económico, mas o desenvolvimento social, cultural, ambiental, sejam esta matriz de desenvolvimento deste lindo, desta linda cidade e deste lindo município que me recebeu com os braços abertos e que eu espero voltar em breve. Um grande abraço e boa sorte para a campanha.